O fim de semana foi marcado pela violência também em Governador Valadares, mas uma morte por assassinato foi registrada no bairro Porto das Canoas. Um rapaz de 20 anos foi morto com três tiros. Segundo a Polícia Militar, a motivação pode ser o envolvimento com o tráfico de drogas, a reportagem vai contar sobre isso. Gabriel Nunes Lourenço, de 20 anos, é a vítima do homicídio registrado no bairro Porto das Canoas em Governador Valadares. Segundo a ocorrência, os suspeitos do crime chegaram de bicicleta para pedir drogas à vítima. Ao se aproximarem de Gabriel, eles efetuaram os disparos de arma de fogo. A informação que chegaram para nós é que ele fez seu carona, um indivíduo aí, não temos informação de quem seria esse indivíduo, e ao retornar foi abordado por um outro indivíduo na esquina, nessa esquina aqui atrás dos senhores, e foi surpreendido aí, por esse indivíduo, que nós não temos informações ainda até o momento, sendo alvejado aí na região do crânio. O rapaz pilotava uma moto, que ficou caída na esquina entre duas ruas. O capacete parou a poucos metros do veículo. De acordo com a PM, o jovem morto tinha envolvimento com a criminalidade. Ele já é conhecido meio policial, né? Inclusive, teve um envolvimento como autor de homicídio consumado, data pretérita. A princípio, a motivação do crime pode estar relacionada com o tráfico de drogas. A área do assassinato foi resguardada pelos militares até a chegada da polícia civil para os trabalhos de perícia, que constataram que o rapaz foi atingido por três tiros. No local, alguns elementos que vão ajudar a desvendar a dinâmica do crime foram recolhidos. Após os trabalhos, o corpo de Gabriel foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. As investigações continuam, a fim de localizar os responsáveis pela ação criminosa. No 190, a nossa porta de entrada, 190, também pode oferecer denúncias via 181. Aí a polícia pede a informação, quem tiver a informação, passar no 190181 para ajudar a desvendar. O fato é que essa matança desenfreada vai ceifando a vida de jovens aqui na nossa região, especialmente o Governador Valadares. É uma cidade polo aqui da região, uma cidade forte em muita coisa, comércio, pecuária e por aí vai. Mas também uma cidade que infelizmente desponta nesse noticiário, como uma cidade em que a matança é uma coisa assustadora. Assustadora. É um jovem de 20 anos, a polícia suspeita do envolvimento. Aí no decorrer da entrevista, o policial menciona a questão de ter a vítima fatal um envolvimento em outro homicídio, em data anterior. E aí a polícia vai descortinando isso aí. No final das contas, a gente vê que os desentendimentos, né, briga por território, envolvimento com essas coisas erradas, vai levando aí. Um tirando a vida do outro, né. E a vingança vai prevalecendo, né, até que toda a raça humana seja, então, consumida, né. Parece que a gente caminha pra isso, né. Parece que a gente caminha pra isso, pra isso.